Ano Novo, o primeiro vídeo aqui no meu canal, bem vindos aqui ao canal. Espero que vocês tenham passado uma ótima passagem de ano. Eu passei, estava com o meu marido, fui com os Dama ver o concerto deles a Lagos e correu tudo muito bem e estou felicíssima de estar aqui na minha sala a gravar o meu primeiro vídeo para este canal. Eu este ano te ensino fazendo muitos vídeos, por isso deixem sempre comentários a dizer que tipos de vídeos é que vocês gostariam que eu fizesse. Em breve vamos começar a série do ovinho, ou seja, o quarto dele, como é que eu organizei, falar um bocadinho sobre a minha gravidez, por isso estejam atentos a esse meu canal. E agora sem mais demoras, vamos começar o vídeo dos favoritos de Dezembro. Eu começo sempre por dizer que tenho pouca coisa, mas depois olho e penso, mesmo com pouca coisa eu demoro mil anos a descrever. Portanto, eu vou tentar mais uma vez ser sucinta e e consegui dizer isto rapidamente. Vamos começar sempre com cuidados de pele. Eu sou uma pessoa que acredita piamente que existem dois tipos de cremes para a cara, um para a cara inteira e outro só para esta pele aqui à volta dos olhos e neste caso também aqui no contorno dos lábios. É muito importante nós nos lembrarmos de usar um creme para os olhos, na minha opinião, porque por textura, a nossa pele aqui por baixo dos olhos é muito mais sensível, precisa de propriedades às vezes um bocadinho mais particulares do que propriamente o resto da nossa cara, ou seja, ele fica sensível mais facilmente, ao menos os meus, sinto mais cansaço aqui por baixo, tenho tendência a ficar com olheiras e por isso mesmo acho que é importante haver uma distinção entre creme de cara e creme do contorno dos olhos. Por isso mesmo eu uso sempre um creme de contorno dos olhos, mas eu estou sempre à procura de composições diferentes e gosto de ver qual é que é a diferença entre usar um creme e outro creme. E este mês todo usei este, da Eisenberg Paris, eles têm este packaging que eu acho que é absolutamente giro, com a estourada em cima. A bisnaga é ótima, a única coisa que eu tenho a dizer que gostei menos foi que cada vez que eu faço uma bombada sai muito líquido, eu sou uma pessoa tão poupada que às vezes faz uma imensa compulsão, portanto eu faço meia bombada de manhã e à noite aqui no contorno dos olhos e o que é que eu posso dizer é, durante um mês inteiro usei de manhã e à noite e sinto uma diferença abismal, sinto uma redução no inchaço, no puffiness que eu tinha debaixo dos meus olhos, as olheiras que eu tinha que às vezes, por não dormir tão bem, agora que eu estou grávida, acordo mais vezes durante a noite para ir à casa de banho, às vezes isso nota-se no dia a seguir, sentes que não dormiste assim tão bem, os teus olhos estão basicamente a dizer a mesma coisa, mas usando isto sinto que a minha pele debaixo dos olhos está muito mais nutrida e também aqui no contorno dos lábios sinto a pele mais nutrida, mais suave. O que eu gosto da composição porque ele tem uma forma mesmo patenteada é que ele tem imensas vitaminas e a nossa pele muitas vezes precisa de vitaminas, portanto as vitaminas que esta composição na Eisenberg Paris tem é mesmo, mesmo especificamente para a pele aqui debaixo dos olhos e eu posso dizer, se vocês quiserem um creme que seja líquido, não muito, não muito consistente, ou seja, mais para o lado líquido propriamente uma composição mais grossa, isto é ótimo, adoro a marca e vou continuar até acabar, portanto até agora o contorno dos olhos, o meu favorito é da Eisenberg Paris. Agora vamos passar da cara para as mãos. Durante o mês de dezembro e agora vamos passar janeiro e fevereiro, que é um frio de rachar, eu sinto muitas vezes as minhas mãos muito secas. Não sei se vocês passam pelo mesmo, mas sinto as mãos mais secas, sinto isto mais áspero e não gosto de nada porque eu gosto de ter as mãos suaves. Por isso, o que é que eu fiz foi, recebi isto da Mary Kay há meses e tinha posto de lado na casa de banco. Sabem quando recebem às vezes produtos de amigas ou de família e depois dizem, ok, eu depois uso isto porque estás a usar outra coisa. Basicamente pus isto de lado e este dezembro pensei, preciso de um creme para as minhas mãos e vou experimentar este. Basicamente é a linha da Mary Kay que se chama Satin Hands, de mãos de tim e eu posso dizer que a durei. Eu lavei com este que é Nourish Shea Cream White Tea and Citrus e depois passava este protetor que ajuda com a suavidade da pele, da Mary Kay mais uma vez Satin Hands que não tem cheiro, ou seja, ficávamos com o cheiro deste que é mesmo para lavar. O que é que eu posso dizer? Senti mesmo que as minhas mãos ficaram mais abusadas, mais suaves e hidratadas. Portanto, não sei se vocês conseguem ver, claro, e não conseguem ver de desabsoluta, mas não estão com aquela pele áspera e aquela pele que basicamente está a dizer, malta, isto está seco. Se vocês quiserem tratar das vossas mãos e garantirem que vão ficar com mãos muito mais suaves e nutridas, Satin Hands, da Mary Kay. O próximo produto que eu vou mostrar é muito particular porque eu sei que há muitas pessoas que não gostam de óleos, mas basicamente agora com a gravidez, como devem calcular, uso muito mais cremes. Aliás, a minha rotina de cremes demora para aí relativamente 15 a 20 minutos. Miguel sabe isto porque eu faço de manhã e à noite. Sou muito, muito disciplinada com as minhas cremes. Uso uns que são mais apropriados para a gravidez e para a transformação que o nosso corpo leva durante a gravidez, mas este que eu vou mostrar agora é um que vocês podem usar não estando grávida e quererem só dar uma nutrição maior. Durante este mês de frio podem não querer ver a vossa pele a estalar e eu estou a usar este da Clara, é a última coisa que eu ponho depois da minha rotina de pele. Chama-se Tonic Body Treatment Oil 100% Extratos de Plantas Firming and Toning. Ou seja, isto ajuda a firmar e tonificar a vossa pele. Eu basicamente ponho isto à volta quase do corpo inteiro, mais propriamente na minha barriga que cada vez mais está maior, como o ovinho. O que eu posso dizer é, tudo o que está aqui na composição, na forma é natural, vem de plantas e ele realmente cheira lindamente, é fácil de passar e ele entra logo na pele. Não é aquele tipo de óleo que fica sempre a brilhar e depois parece que se suja a roupa. Não, é uma coisa fácil de pôr, cheira lindamente e depois entra na pele e passa. Portanto, para mim este está a ser um favorito de dezembro. Foi um presente da minha mãe, logo que soube que eu estava grávida, portanto ele já está a ter imenso uso. Eu ponho só um bocadinho e isto está para imensa, imensa pele. Portanto, se vocês fizerem um óleo, eu definitivamente aconselho-vos este da Clara. Vamos então passar a cabelo. Este mês, eu acho que o mês passado eu não falei sobre nada de cabelos. Não mudei, porque se calhar falei. Mas este mês tenho mais a dizer. Como vocês viram, se viram o meu vlogmas, eu fui fazer um tratamento na Kerastase para o meu cabelo e fiquei... Aliás, eu fiz um diagnóstico para perceber como é que estava o meu cabelo, as minhas raízes, como é que estavam as minhas pontas, ou seja, como é que estava o meu cabelo. E eu percebi-me que eu estava com uma raiz muito sensível, um bocadinho mais danificada aqui nas pontas e basicamente o meu cabelo estava a gritar, tipo, ajuda, eu preciso de ser tratado como deve ser. Por isso, o que é que eu fiz foi... Fui aconselhada a usar esta gama da Kerastase que se chama Therapiste. Tenho notado a usar isto religiosamente. Temos então o shampoo, bem habitado Dermal Calm. Depois temos o sérum Therapiste e a seguir temos a máscara que eu uso duas, três vezes por semana. O que é que eu posso dizer? Eu prometi-vos que vos ia dizer o que é que eu senti depois de usar é esta gama que para mim é das melhores gamas que eu já usei para o meu cabelo e posso-vos dizer que sinto uma diferença incrível. Estou a dizer isto em base de conhecer o meu cabelo e saber que quando eu passava a minha mão no meu cabelo no dia a seguir de lavar, ou seja, lavava um dia no dia a seguir, estava muito oleoso, estava mais sensível aqui nas minhas raízes, sentia o cabelo mais áspero, sentia que ele não estava bem nutrido e depois de usar isto, todas as vezes que eu levava o cabelo, antes de secar, passava o sérum e fazia a máscara religiosamente duas a três vezes por semana e sinto-me o cabelo. Não sei se vocês estão a ver, isto é o segundo dia que eu estou a usar, está zero oleoso, passa a minha mão aqui e não há oleosidade absolutamente nenhuma, as minhas pontas não estão tão espigadas, não está tão áspero, não está tão seco e sinto o cabelo mais saudável e é isso que eu quero. Claro que eu vou continuar, até porque eu estou a fazer um tratamento que não vos posso explicar mais, porque ainda não acabei basicamente. É uma brisnaga que eu ponho três vezes por semana aqui nas minhas raízes para ajudar a tirar toda a sensibilidade da minha raiz. Logo quando eu acabar isso, depois também vos digo mais sobre o que é que eu senti e as diferenças. Se vocês quiserem um vídeo um bocadinho mais específico sobre cabelos, cuidados de cabelo, o que é que eu faço, as minhas rotinas, digam aqui nos comentários para eu saber, porque eu gostava muito de falar sobre esta gama com mais detalhe e explicar-vos como é que é um diagnóstico da encaracetase, como é que vocês também podem fazer. Deixem aqui nos comentários que eu fizesse isso, mas em termos de cabelos, se puderem, esta gama da encaracetase é mesmo muito boa, aconselho mesmo vivemente a máscara e o shampoo, o sérum, se puderem também, era ótimo terem, mas não é imprescindível. Mas até agora, Terra Peace da Caracetase, number one. Vamos passar para a maquilhagem, não fiquem tristes comigo, mas este mês não experimentei muitas coisas diferentes. Como é que é possível? Mas como vocês viram no meu vlog, mas também não fiz assim muitas compras, estava mais focada em trabalhar e organizar o meu ano de 2018, que vai ser uma maluqueira. Especialmente agora que o ovinho a chegar, há muito trabalho e eu tenho que organizar e ser muito disciplinada na minha organização do tempo. Mas, mesmo assim, tenho duas coisinhas que quero vos falar. Basicamente a primeira é o batom que eu estou a usar hoje. Já não usava há imenso tempo e vocês sabem que durante o inverno eu sou louca por batons mais escuros, tons mais, tons mais escuros. E este é da Sephora, número 17, daquela linha que eles têm do Cream Lip Satin, Cream Satin Lip, acho que é assim que se diz. Mas é muito, muito mato, vocês têm que ter muito cuidado a passar, porque logo quando passarem isto fica logo seco e depois para vocês retocarem é mais difícil. Portanto, têm que ter algum cuidado, mas é ótimo porque tem uma durabilidade muito, muito boa. Seca uniquinho os lábios, portanto, se vocês quiserem sempre pôr em cima batom de ceiro, isso ajuda sempre a que não fiquem mesmo com os lábios muito, muito secos. Porque como é um batom mate, como qualquer outro batom, qualquer outra marca que tenha batons mate, têm a tendência de secar um bocadinho nos lábios. Portanto, não se esqueçam sempre de nutrir os vossos lábios, fazerem às vezes uma esfoliação, é muito importante, sim, também nos lábios. Mas esta é a cor que eu adorei no mês de Dezembro, usei imenso e está agora na Sephora. Para sombras, eu vou falar sobre uma sombra que a minha mãe me ofereceu há relativamente 4 ou 5 anos. E sabem quando vocês estão a organizar a vossa maquilhagem, se viram o meu vlog, mas viram que eu fiz isso. Tive um dia em que disse, basta, tenho que organizar isto porque isto é uma bagunça gigante e preciso de tudo organizado. Basicamente, ao organizar a minha maquilhagem, apercebi-me que tinha esta paleta de sombras que eu nunca mais usei, mas lembro-me que gostava imenso dela. Comecei a usar e esqueçam, não há outra sombra, não há outra paleta de sombra que neste momento me tire a vontade de usar esta todos os dias. Estou a usar hoje, não sei se vocês estão a ver a minha maquilhagem, mas basicamente é esta da Chanel. Tem estas 4 cores, mesmo, muito gira. Estou de cores muito de inverno. É uma maquilhagem perfeita durante o dia, mas também para a noite. Ou seja, podemos fazer uma passagem muito fácil de dia para a noite, só colocando um bocadinho mais da sombra mais escura na parte da noite. Le Quatre Ombres 266 Tissé Essencial. Eu já nem sequer sei se eles fazem isto, se eles fazem esta paleta porque já foi há muitos anos, mas certeza que sim porque estas cores são lindas. Se tiverem a oportunidade de conseguirem ver se a Chanel tem esta paleta de sombras, vale mesmo pena porque são cores lindas e fica lindamente no olhar. Para moda, este mês só tenho uma coisa que eu adorei usar e usei imenso, que é esta mala linda, maravilhosa da Furla. Como vocês sabem, eu faço parte da família Furla com muito orgulho, com muito carinho, gosto muito da Furla. A Furla foi a minha primeira mala, um bocadinho mais cara, que a minha mãe me ofereceu quando eu fiz 19 ou 20 anos, já não me lembro, mas estávamos na Avenida Liberdade e a minha mãe compra a minha primeira mala, portanto eu já tenho um grande amor pela Furla há muitos anos. E eles agora fizeram uma coisa, lançaram uma gama que se chama Furla Society, que basicamente eles lançaram 4 malas diferentes, se não me engano. Cada uma tem uma descrição sobre a mulher que usa esta mala e eu senti uma afinidade muito grande com esta, que se chama Python. Mas basicamente é uma cor mesmo bonita, é muito de inverno, brilha e fica muito bem com tudo. E é um tipo de tamanho de mala que eu não tinha em casa, portanto tem sido a minha peça chave de moda no mês de Dezembro. E para acabar em grande, ao menos para mim em grande, com a minha coisa favorita deste mês, vamos falar de velas. Eu não podia acabar um vídeo de favoritos sem falar de velas, certo? Eu vou falar sobre uma vela que eu tenho quase a dizer que toda a gente já conhece, porque toda a gente já foi ao Ikea. É verdade, não vou falar sobre uma vela toda, se respeitei a alguma loja qualquer, não. Vou falar sobre uma vela da Ikea que eu comprei 3 e estou no meu último. Praticamente esta vela chama-se Senleg, tem 40 horas de uso. Ele é ótimo, tem um cheio de baunilha que é o meu favorito, toda a gente sabe que o meu favorito de velas é baunilha. Dura imenso tempo, eu deixei uma vez, estava a trabalhar em casa, deixei o dia todo e ele ficou... Aliás, é esta vela que eu deixei o dia inteiro e ela ainda tem imenso uso. Portanto, se vocês quiserem uma vela que não seja muito cara, que tenha um cheio muito, muito bom e que tenha boa durabilidade, esta do Ikea é chamada Senleg, é mesmo muito, muito boa e usei imenso na minha casa durante o mês de Dezembro. E já acabou, estes são os meus favoritos no mês de Dezembro, espero que vocês tenham gostado. Digam-me que outros tipos de produtos é que gostavam que eu falasse, se calhar posso falar sobre outras coisas que me esteja a esquecer. Que tipos de favoritos, ou seja, se calhar podem querer saber qual é que foi o meu cereal preferido. Estejam atentos agora aqui ao meu canal, vamos ter muitos vídeos novos. O próximo vídeo muito provavelmente vai ser Plan With Me no meu Bullet Journal, que eu vos falei no meu vlog, mas tenho que estar a fazer isso e estou muito empolgada para vos mostrar como é que eu planeei o início do meu Bullet Journal no mês de Janeiro. Também vamos ter o início da série do quarto do ovinho, muito, muito em breve, em que eu falo um bocadinho sobre a minha gravidez e mostro-vos o processo de como é que eu vou decorar o quarto do nosso baby. Como sempre, se gostaram do vídeo deixem o vosso like, não se esqueçam de subscrever ao canal porque assim vocês fazem parte da nossa família, da nossa pequena comunidade e são os primeiros a serem notificados com um vídeo novo aqui no canal. e até o próximo vídeo meu. Um grande, grande beijinho.